Salve o tricolor paulista, o amado clube brasileiro Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro Ó tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado Ó tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado São teus guias brasileiros, que te amam eternamente De São Paulo tens o nome, que os tentas dignamente De São Paulo tens o nome, que os tentas dignamente Ó tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado Ó tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado 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 Obrigado.